E como demais feitos da nossa cidade, ontem a gente teve um lançamento que se chama Gramado Jornada Virtual, que aconteceu aqui no palco da Vila, feito em Gramado, que é um edital que foi feito pela Secretaria de Cultura também e apresenta a mistura de cultura e tecnologia. A gente quis trazer uma ferramenta de fácil acesso e gratuita, onde os turistas ou até o povo de Gramado, os jovens, pudessem aprender mais sobre o município, de forma interativa e de forma lúdica. Ele possui várias interações, é como se fosse um livro interativo com alguns joguinhos, tem também o joguinho em joga-bocha, fazer receitas de Gramado, tipo fazer uma receita de um fundi, fazer uma receita de uma cuca. É um aplicativo muito fácil, para até uma criança mexer com jogos e contando toda a nossa história. que aconteceu aqui e foi realmente incrível mais um feito da nossa cidade. Muito bom projeto e eu ia te mandar uma pergunta aqui em seguida, Guilherme. Eu tive o privilégio de conhecer melhor a cena de vocês. Eu viajei para o Dash, que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul e também visitei o SB Games, quando aconteceu em Porto Alegre. Vocês têm uma cena muito viva aí, que até ela contrasta um pouco aqui com São Paulo, que São Paulo quer ser nacional, mas às vezes não consegue resolver um pouco as suas questões mais regionais. E vocês têm um desenvolvimento regional muito forte. Vocês têm proximidade com as administrações locais. Vocês sabem essa questão... Não que aqui não saiba, mas eu estou falando aqui. Aqui é mais disputado também essas verbas públicas. Vocês se conhecem mais. Vocês trocam experiências. E vocês têm uma empresa aí que é um modelo para o Brasil, que é o caso da Akiris. Eu estou exagerando. Você vê essas coisas dentro do Rio Grande do Sul. O que você acha a respeito disso? Eu queria que você opinasse um pouco. Não, é um ponto realmente bem importante de destacar que a cena aqui do Rio Grande do Sul, ela se destaca por isso, por as empresas aqui não serem tão distantes, mas tão querendo ficar perto umas das outras, assim. Tem um senso de comunidade de tipo, ah, a gente é tudo da mesma tribo aí. Então, a gente gosta disso. Porque é aquela coisa de tipo, a gente começou a fazer jogos porque a gente quis, porque a gente adora jogos, porque a gente gosta de desenvolver jogos, a gente gosta de criar coisas. Então, e é sempre saber que a gente... É bom saber que a gente não está sozinho nisso aí. É bom trocar figurinhas com as outras pessoas aí, conhecer mais o que cada um está desenvolvendo. E daí poder também se ajudar aqui. As empresas são bem parceiras. A gente se ajuda também, ah, de alguns projetos a fazer co-production. Ou tem empresas até que fazem joint-adventure aí. Mas, enfim, é bem isso. Tipo, a gente está nesse ramo aqui. A gente enxerga que, ah, jogos... A gente quer fazer o mercado de jogos ter um destaque, assim. A gente quer crescer a cena, quer que mais pessoas desenvolvam para a gente poder crescer mais. A gente ter mais pessoas inspiradas em tipo, ah, jovens inspirados quando estão procurando carreira. A gente quer ver jogos, não só jogar jogos como ter um canal no YouTube ou fazer live stream. Mas desenvolver, instigar a mente criativa de tipo, ah, o pessoal do audiovisual e, enfim, da publicidade. Também enxergar o mercado de jogos, assim, para a gente... Enfim, porque é isso. A gente está criando um produto, está criando um projeto artístico, está criando uma ação. Então, enfim, jogos também abrange vários setores. Não só jogos de console ou de celular, mas, enfim, jogos para educação ou para saúde, enfim. Então, a gente tem essa garra, assim, de tipo, ah, a gente... Ninguém quer o mal de ninguém aqui. Todo mundo quer se ajudar, porque se um ajuda o outro, a gente cresce junto, assim. Essa visão que a gente tem aqui no Sul. E também tem várias iniciativas, assim, várias iniciativas, porque... Não adianta também a gente só ficar num canto, as empresas sem estar se comunicando com os outros setores, assim. Sem estar conversando com o governo, mostrando o nosso crescimento. Sem estar conversando com a mídia também e também com o resto do Brasil. Então, é isso. A gente quer desenvolver, mostrar que a gente está crescendo, mostrar que a gente... A gente está na cena, a gente faz parte do crescimento do PIB aí do Brasil também. Está contratando gente. Enfim, a gente quer mais isso também. E você falou agora há pouco que você tem que conversar também com outras áreas. Os teus jogos, às vezes, escapam um pouco desse formato só de entretenimento. São jogos de serviço, jogos de um entretenimento que é amigável com crianças, mas eles têm um intuito educativo muito grande. Você acha que é uma expertise que o Brasil pode desenvolver já para atrair de antemão mercados que normalmente não trabalham com jogos? Ah, não só pode como deve também, né? Os nossos projetos foram mais de... Para ser sincero, eles foram mais de, tipo, enxergar uma possibilidade de uma coisa que a gente faz, que é jogos, essas interações, e atribuir um conteúdo para dar mais valor a ele. Ele não ser só um jogo, ser uma ferramenta que tenha outras funcionalidades. Tanto aplicativo de gramado que... Tu vê ele, ele não é só um aplicativo com vários joguinhos. Ele é livro, ele é turismo, ele instrui as pessoas que querem conhecer mais sobre gramado. Ele é educação, enfim. Ele engloba mais ou menos esses três setores, educação, entretenimento e turismo. Então, é bom, assim, a gente juntar, mostrar a possibilidade de a gente poder explorar outros mercados, não só fazer jogos free-to-play mobile ou jogos de console, enfim. É uma estratégia que a gente tem adotando e tem... Atrair a atenção dos outros interesses, porque os outros setores estão querendo inovar. Eles querem criar novidades, querem criar conteúdo para as pessoas interagirem com as suas imagens, com as suas marcas. E gramado, eu sou de lá, e gramado é uma cena bem grande de vários empreendedores, de vários setores, tudo focado no turismo. Então, desenvolver uma coisa assim é bem legal para eles, para poder mostrar o potencial, assim, de coisas novas que dá para ser criadas em gramado. Não só há um novo tipo de comércio, uma loja, um restaurante, mas, enfim, outras partes. Agora está abrindo um setor focado na cultura de... Essa parte de... Ah, audiovisual também. E também tem uma cena de artistas lá, enfim. Mas essa parte aí de entretenimento está começando a se abrir os olhos também em gramado. Também vários restaurantes, vários lugares lá. O próprio Natal Luz é puro entretenimento. É pura dança, é música. E os estabelecimentos também estão adotando isso, para chamar mais as pessoas. E também agora o digital aí também, que a gente pode trazer junto com o programado também. Muito legal, muito bom. Como é que você vê o cenário de games nacional? A gente sempre traz aqui desenvolvedores e muita gente ficou otimista, mesmo com a pandemia, em que a gente tem um contexto de crise econômica e as pessoas fizeram jogos para fora do Brasil. Mas a gente não pode deixar de descartar. O brasileiro perdeu o poder de compra. É uma situação complicada do ponto de vista de consumo. As pessoas estão passando, de fato, dificuldades. Você vê de maneira positiva, você acha que os jogos vão estar nessa retomada econômica ou ainda você vê problemas no nosso cenário? Agora eu estou falando como um todo. Não estou falando só da sua cidade especificamente. Como é que você vê o Brasil? Bem, no meio do mercado dos desenvolvedores das empresas, a pandemia não foi um período de crise. Pelo contrário, foi um período de extremo crescimento. Porque como o mundo todo teve que ficar mais em casa, se cresceu a demanda de jogos, de entretenimento em geral. Tanto a gente pode ver os streamings que não param de crescer. E o mercado de jogos entrou junto. Porque o pessoal ficou mais em casa e estava sedento por entretenimento e por ações para passar o tempo. Então, teve bastante crescimento no mercado de jogos por causa disso. O Brasil também está tendo um crescimento nessa parte do mercado de NFT para as empresas que têm NFT precisam de jogos para tornar seus produtos atrativos. Então, tem várias demandas no mercado de jogos a respeito disso. Mas assim, convertendo isso para o usuário, para o jogador brasileiro. Infelizmente, a gente está sofrendo com isso. O Brasil tem um dos públicos que mais joga no mundo inteiro. A gente tem os usuários que mais jogam no mundo inteiro. Infelizmente, esses usuários estão perdendo a capacidade de se tornar decisivos no mercado de jogos. Tipo, as empresas não enxergarem o Brasil como um país que dê retorno para elas. Isso acaba abrindo espaço para exportação, né? Os cérebros vão embora, né? Exatamente. Tanto que está tendo uma crise interna no mercado de jogos aqui no desenvolvedor que as pessoas estão indo embora, então tem menos profissionais aqui que a gente consiga manter dentro das empresas. Então, não só o brasileiro comum fora do país, assim, para ter mais estabilidade de vida, mas também os trabalhadores brasileiros, assim, que estão indo para... São meio na área digital, aí desenvolvedores estão indo trabalhar para outras empresas lá fora e a gente acaba perdendo esses profissionais aqui também. E a gente não consegue, muitas vezes, suprir uma demanda por falta de profissionais. E aí é importante também a gente criar um cenário, acho que é importante o mercado de jogos criar um cenário de inserção de pessoas no mercado de jogos aí. Para os jovens terem interesse em entrar e a gente criar novos profissionais aí, seja conversando com universidades ou seja participando de eventos, assim, para engajar o jovem em chegar a ter mais gente querendo trabalhar no meio de jogos. E, enfim, aí, como eu estava falando antes, o brasileiro perdeu o poder de compra aí, vamos dizer assim, a pessoa comprava o quê? Dois, três jogos num mês, aí agora está comprando um jogo no mês, está tendo que escolher. Se compra. É, exatamente, nem um jogo com preço completo, compra um jogo a 80% de desconto na Steam ou pega um jogo de graça na Epic Store ali, ou o joguinho que ele gastava, sei lá, uns 200 reais no mobile ali por mês, agora não gasta mais um centavo, gasta, sei lá, umas promoções de 3 reais ou coisa assim do tipo. Mas, enfim, infelizmente que isso aconteça, a gente espera que nos próximos anos tenha uma esperança de reaver o poder econômico do brasileiro, assim, seja por novas políticas ali de que faça o pessoal ter um aumento de salários ou tenha uma expectativa de lucro no futuro. Mas, enfim, para aí, porque também é uma coisa, as empresas também aqui no Brasil se tornou um grande polo em prestação de serviços, por quê? Porque o dólar está em alta, né? Então, o desenvolvedor brasileiro vai, a empresa ou o desenvolvedor vai pensar em prestar serviço principalmente focando em ganhar em dólar, vai desconsiderar muitas vezes desenvolver algo aqui para o mercado brasileiro, assim, ou ganhando em real, assim. Então, tem isso, assim, as empresas estão ganhando em dólar, mas aí quem está aqui no Brasil, o dólar está em alta e os preços estão em alta, daí às vezes também não, dependendo do quanto der, também não tem uma paridade ali, né? Não tem um estímulo para você vender só aqui dentro, né? É, exatamente. Exatamente.